É a vida, é a vida, é só um trafico, não se abrigo Nunca é vazinha, é só a terra, é a terra Caminando com ele, caminando com ele É a vida, é a vida, é a vida, é a vida Amor é que é o que é que se sabe Nesta cidade, no ícimo, no vivo, no vivo Sinfroniza com ele, no vivo, no vivo Espacito, no vivo, no vivo, no vivo E a vida, é a vida, com ele, amica, com ele É a vida, é a vida, com ele É o amore, é o amore, que se manca A vida, é a vida, com ele Porque o amor é o belo que a cição Esta é a vida, esta é a vida Porque o amor é a vida, o menos a vida A vida é a vida, o amor é o belo que a cição Porque o amor é o belo que a cição Humor, 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 espesso e impossível Compreensível, a volte inacessível Compreensível, a volte inacessível Só não se não sai A vida com me, a vida com me É o amor que a cição Porque o amor é o belo que a cição Porque o amor é o belo que a cição Porque o amor é o belo que a cição Porque o amor é o belo que a cição Humor, humor, humor